Marega vai ser jogador do Al-Hilal, amassado maliano. Já há uma informação oficial com confirmação do próprio clube saudita. Marega vai ser jogador do Al-Hilal, amassado maliano. Diogo Gonçalves recebeu esta segunda-feira o galardão Cosme Damião, na categoria de revelação no futebol. É um orgulho imenso receber este prémio no clube em que estão, no clube do meu coração, onde fiz a minha formação toda. Estou muito contente e espero agora trabalhar para receber o próximo, que é o próximo passo. Lucas Veríssimo foi contratado pelo Benfica ao Santos a troco de 6,5 milhões de euros. Mas, segundo a imprensa brasileira, o país pediu às águias para que paguem quase metade dessa verba diretamente ao Bruges, da Bélgica. Talato pode configurar fraude. É que, se o valor da contratação do central cair nas contas do Santos, pode ser alvo de pinhoras. E caso seja entregue ao Bruges, pode servir para pagar os 3 milhões de euros da contratação de Luan Pérez, defesa que o Santos já garantiu a título definitivo ao Bruges. Os jornais locais não adiantam se o Benfica concordou ou não com este passo. Jorge Jesus confirmou que Rafa é baixa certa no Benfica para a visita ao reduto do Nacional. O Rafa já vinha há alguns jogos, pelo menos há três jogos, para trás, como é óbvio, a dar sinais de um problema que ele tinha no pé, que tirou-lhe alguma capacidade de rendimento dentro daquilo que ele vinha a fazer, porque o Rafa foi sempre um jogador com um patamar alto da qualidade do jogo dele. E nestes jogos vinha, como eu disse, baixando um pouco o sorridamento, que chegou o momento de ter que parar e de que não vai para a Madeira, não recuperou. Está confirmado, Moussa Marega é reforço do Alilal da Arábia Saudita. O anúncio foi feito pelo clube árabe nas redes sociais, com uma foto de Marega a assinar o milionário contrato, que contempla 15 milhões de euros por três épocas, fora o prémio de assinatura. O avançado maliano deixa o dragão ao fim de cinco épocas e 72 golos apontados, que o colocam como o sexto melhor marcador estrangeiro da história do clube, em igualdade com o Falcão. Com a saída de Marega, o Futebol Clube do Porto pode apontar mira a Elis, avançado honduranho do Boa Vista. Elis é um alvo atrativo para colmatar a saída de Marega, pois resume características muito idênticas ao maliano. É difícil de marcar, potente e veloz, mas um possível negócio ainda está em fase embrionária, pois a permanência ou descida de divisão do Boa Vista influenciará de forma direta o acordo. Elis custou perto de 1 milhão de euros aos ajedrezados e tem agora um valor cifrado em 3,5 milhões de euros. O reforço das soluções ofensivas do plantel é uma prioridade para o Sporting, no ataque à próxima época. Segundo o jornal La Bola, o espanhol Mário González é um dos jogadores referenciados pelo scouting leonino. Além dos golos, as movimentações do avançado agradam a assade do clube, embora os dirigentes saibam que Beto, do portimonense, seria o preferido de Rubén Amorim. Mas os valores que os algarvios pedem pelo jogador impossibilitam o negócio. Mário González tem 25 anos e está emprestado pelo Villarreal ao Tondela. Marcou 14 golos em 25 jogos até ao momento. O Sporting fartou-se dos atos de indisciplina de Bruno Tavares e, segundo o jornal O Jogo, os leões já comunicaram ao atleta que pode sair para onde quiser, inclusive para os rivais. O médio de 19 anos, que faz parte da equipa de Sub-23, tem sido um foco de sucessivos problemas disciplinares. E o último dos quais foi mesmo a participação num vídeo no Instagram, onde exibe um maço de notas. O comportamento não agradou aos responsáveis leoninos, que instauraram um processo disciplinar ao jogador. Isto em abril. Mas mesmo depois desta penalização, Bruno Tavares foi colocado a trabalhar à parte, enquanto aguarda uma definição em torno do seu futuro profissional. Tavares tem contrato até 2025 com o Sporting. O jogador ameaça tornar-se num caso semelhante ao de Fábio Payne, sobretudo depois de ter deixado de ser um atleta residente na academia, aos 18 anos. Por exemplo, em novembro passado, foi alvejado no peito, enquanto estava com amigos numa área de serviço. A Juventus vai de mal a pior e está fora dos lugares de acesso à Liga dos Campeões, depois de ter perdido com o Milan por 3-0. Brahim Dias abriu um marcador para os Rossoneri, com um remate ao ângulo. Rebic não quis ficar atrás e do meio da rua fez este golaço. E Tomori, de cabeça, fechou a contagem. Na classificação, a Juve está na quinta posição, quando faltam três jogos para o final do campeonato. E como se não houvesse nada tão mau que não possa piorar, o presidente da Federação Italiana de Futebol, Gabriele Gravina, avisou que a velha senhora será banida da Série A se não desistirem de forma definitiva da Superliga Europeia. Continua a pairar a dúvida sobre o local da final da Liga dos Campeões entre City e Chelsea, agendada para o próximo dia 29. O jogo está, neste momento, programado para o Olímpico de Ataturk, em Istambul. Mas a Turquia foi, no final da semana passada, colocada na lista vermelha do Reino Unido devido ao elevado número de casos positivos de Covid-19, estando, por isso, proibidas todas as viagens entre os dois países. A UEFA está a estudar novas possibilidades e o New York Times assegura que o Estádio do Dragão poderá ser uma alternativa. O local desejado pelo Manchester City e pelo Chelsea é o Estádio do Wembley. Uma decisão deverá ser conhecida nas próximas horas. Edinson Cavani já assinou a extensão do seu contrato com o Manchester United. O uruguaio vai jogar mais uma época em Old Trafford e depois decidirá o seu futuro. Bubacari Sumare vai mesmo transferir-se para o Leicester, proveniente do Lille, a troco de um pouco menos do que os 30 milhões de euros expectáveis. O médio de 22 anos estava desde 2017 nos franceses. A oficialização está para breve. Abdoa e순 a fim A Filipe Supart地 do Mago A Filipe Supartem Transcrição e Legendas por Query